Mais um jogo, quarta de final Vocês já conhecem o adversário de vocês Como é que vem a equipe do Beira Mar? Se eu preparo o fisco aí, como é que você avalia esse jogo? Tá todo mundo muito bem, né? A gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo de mata-mata não pode errar, mas a gente espera ganhar o jogo, né? Nosso time é muito qualificado respeitando a equipe deles mas a gente espera ganhar o jogo, pra cá pra ganhar Muito bem, valeu, boa sorte pra você